Última hora, Venacio Moniani diz aí em sua live que estará conosco aqui nas manifestações do dia 7. Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice e hoje venho aqui falar um pouco desta vinda do nosso Venacio Moniani a Moçambique para marchar junto com o povo. Sendo que eu percebi na live que várias pessoas de várias províncias daqui do nosso país, Moçambique, não querem que o Venacio Moniani esteja em Moçambique por medo. Ele é candidato à presidência de Moçambique e foi dito que ele perdeu as eleições, mas o povo todo votou nele e tem tanta certeza que ele é o nosso futuro presidente. E com isso ele está longe agora por precaução, né? Contando que já tivemos alguns assassinatos aqui de algumas pessoas que o maior medo do povo é que já tivemos aqui morte do advogado Elvino Dias. Aqui em Moçambique, gente, uma coisa muito triste, foram dados mais de 25 tiros, né? Uma coisa tremenda para todo o povo moçambicano. Então as pessoas têm, por esse motivo, muito medo que o Venacio esteja conosco no dia 7, né? Não só morreu o Elvino Dias, mas também o Paulo Guambe. Então é uma situação que Moçambique ainda não conseguiu superar, por isso que com certeza não querem que ele permaneça com a gente no dia 7. E não só esses assassinatos que eu falei aí, mas também tem os assassinatos do próprio povo, que está só marchando e mesmo assim a polícia vem do nada dar tiro. Às vezes bala perdida, mas às vezes é bala real. Lembrar dessa situação, lembramos com bastante dor dessa situação que aconteceu com os advogados do nosso Venacio Mondiani. E neste caso, muitas pessoas falam aí que não gostariam que ele viesse para Moçambique para marchar junto conosco, como foi a primeira marcha, que nesta primeira marcha que aconteceu aí, o povo com este candidato à presidência, houve muita situação complicada. Gás Latrimogênio, diretamente onde ele estava a dar entrevista para pessoas estrangeiras, dando entrevista ali para até nacionais, nem jornalistas nacionais, assim como jornalistas internacionais. Mas mesmo assim, a nossa polícia não teve isso em consideração, atirou o gás Latrimogênio, justamente ali onde as pessoas estavam a entrevistar o Venacio Mondiani, candidato à presidência em Moçambique. É incrível que parece que eu vi ali na live que é bastante gente a falar que não está de acordo no Venacio vir a Moçambique para marchar juntamente com o povo no dia 7, que esta data, dia 7, foi ele mesmo que falou que é o último dia das manifestações, que é um dia que vamos juntar todos nós, todas as províncias Maputo, todas as províncias de Moçambique juntos, em direção à capital que é Maputo, para marchar com ele. Neste caso, ele falou isso nesta live que estará junto conosco, mas muitas pessoas não estão de acordo. Estão aí falando que melhor ele não vir. Vi até comentário de algumas pessoas falando que, presidente, melhor ficar aí, porque vale a pena morrer longe do povo, porque todo mundo sabe muito bem que se acontece uma coisa com o Venacio Mondiani, ninguém terá a coragem que ele tem de estar, de fazer o que ele faz pelo povo, que ele está ali falando tudo, explicando tudo, como deve ser, como não deve ser. Cortaram a internet para a gente e ele logo ali postou na sua página do Facebook que a gente podia usar o VPN e poder acessar as redes sociais. Então, desde já é um candidato que se mostra com o povo, se mostra que ele está conosco. Então, ninguém quer perder a ele, o que está acontecendo. Ninguém quer que neste dia 7 aconteça algo de mal para ele, porque, pelo que eu percebo, algumas pessoas aí já gostaram aqui que até tem plano com ele, para acontecer alguma coisa de mal com o Venacio Mondiani, este que é amado pelo povo, um presidente que nunca viu este carinho que o povo tem por ele. Então, neste caso, o dia 7 é um dia de risco para ele, por isso que o povo fala que melhor ele não vir, mas ele falou que virá e se ele falou, acho que não vai mudar de ideia, estará conosco aqui no dia 7. Então, nós aqui, moçambicanos, o que temos que fazer, meu, é nos unirmos e tentarmos proteger ele nesse caso, né, porque é difícil. Pessoa que faz o que o Venacio faz, dificilmente aqui em Moçambique acontece. É uma coisa muito rara mesmo a pessoa estar à frente, porque já morreram várias pessoas atrás de salvar o povo, de mostrar diferenças para o povo, mostrar que é possível Moçambique ser um outro nível, ter um outro potencial, né. Então, nesse caso, este presidente, Venacio Mondiani, ele mostra que Moçambique é capaz de ir além. Agora, por isso que o povo está aqui sempre a proteger, que ele não venha ao dia 7, mas eu acho que ele virá, estará aqui conosco. E pessoal aí das outras províncias, desejo aí uma boa caminhada nesta situação aqui, que é de todos nós. E o mais difícil é pensar em ele vir para cá, né, sem saber o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer neste dia. É um dia que, como ele já avisou, com certeza, todas as pessoas que têm, que não gostam, nem que estão fora do Venacio, né, com certeza vão tramar alguma coisa complicada. Porque só agora que estamos em manifestações normais, temos aqui os carros blindados, os carros da polícia, sempre dando voltas nos bairros, fazendo essa fiscalização. Então, só Deus na causa para proteger a nós neste dia 7, que será aqui na capital do país, Maputo. Então, é isso aí que eu queria fazer chegar a vocês. Fiquei muito mesmo emocionada ver tantas mensagens de várias pessoas que seguem o Venacio, falar, meu Deus, Venacio, não venha para cá, porque vão fazer alguma coisa de mal, né, com você e tal. Mas é o que a gente não tem como, não temos como segurar, porque ele se, todos esses dias, está aí falando conosco em live, com certeza dia 7, que é o último dia, ele quer estar conosco lá, na nossa cidade de Maputo, né. Então, é isso aí que eu queria fazer chegar. Espero que este dia 7 seja um dia calmo, tranquilo, que calmo não será, nem será agitado, porque só a nossa cidade vai estar bastante agitada, com gente de várias províncias, com pessoas de outras províncias, distritos, várias cidades estarão aqui conosco. Então, com certeza, será um dia, um dos dias mais agitados que vão existir nesta quinta-feira, porque acho que é quinta-feira, o dia 7. Então, é isso aí. Espero que cora tudo bem, que as pessoas que estão a vir para cá, cheguem todos bem. Quem puder ajudar, não esqueçam, dando água, dando alguma coisa para comer, que será muito gratificante para todos nós, esse suporte de toda a união, de todo o povo moçambicano, por uma causa justa, né, porque nós sabemos muito bem que Moçambique precisa mesmo, precisa de um socorro, precisa de mudar o jeito que está o país. Cada dia está, em vez de melhorar, o país está caindo lá no fundo do poço. Então, precisamos mesmo do Venácio aqui conosco. Eu estou muito ansiosa para esse dia 7. Quem está aí, está bastante ansioso para este dia, deixe já nos comentários. E é isso aí. Não esqueça de deixar aquele seu like, compartilhar e deixar aquele comentário do que você acha aí do dia 7, como será o dia 7. E não só, não esqueçam ainda de acompanhar as lives do Venácio Molhani dentro no Facebook, porque ele sempre tem deixado as suas lives aí no Facebook, mas não só no Facebook, aqui também no YouTube. Tem vários canais que a gente assiste as lives online, né, automaticamente, que é muito bom, porque a quem não tem Facebook, ou quem não tem YouTube, vai ter alternativa. E quem aí tiver o canal do nosso Venácio Molhani, já deixa aí nos comentários, porque eu não consigo até hoje localizar o canal oficial dele. E sempre que ele põe lá no Facebook, vai dar a like, ele põe ali o Facebook e o YouTube. Então, com certeza, o canal dele ainda está por aqui, mas como tem vários canais que estão criando o mesmo conteúdo, a gente não consegue encontrar o canal oficial do Venácio Molhani. Então, aquele abraço a todos vocês, um beijo muito grande, desejo força a todos os moçambicanos, que a gente nunca desiste de lutar por nosso país, que precisa muito mesmo. E, gente, fiquei feliz mesmo de ver vários países, como a Europa, moçambicanos estão na Europa, na diáspora, que estão marchando juntamente conosco, né, sinto-se que se eles estão lá marchando, estão conosco aqui, na mesma sintonia. Então, é isso aí, muito feliz por todos os moçambicanos se unirem. Ainda tem alguns, sim, que estão achando que, sei lá, não há necessidade, mas vamos unir, lutar para uma coisa boa para todos nós. É isso aí.